Mais potência, mais economia. Dê um upgrade no motor do seu carro SFI Chips. Link na descrição. Eu queria saber quando você teve o primeiro contato com o homem branco. Primeiro contato de verdade com o homem branco. Tinha 12 anos de idade. A sua tribo era totalmente isolada. Foi na tribo ou você saiu? A gente teve que sair. Sim, a gente foi lá para a cidade de São... Para fazer tratamento de saúde. Você ficou doente? Eu fiquei doente. Aí a gente foi lá para São Carlos, interior de São Paulo, inclusive. Aqui, São Carlos? Exatamente. Aí eu tive o primeiro contato. Eu já tinha tido contato quando eu era mais criança, mas eu não lembrava. Mas não lembrava. O contato real mesmo foi em 2012. Assim... 2012 não. Você tinha 12 anos. É quando eu tinha 12 anos. Em 2002, por aí, 2003. Tá. Aí, foi assim. Eu fiquei mais impressionada com a maneira de você se lidar com as coisas, com a cultura, a forma de se comportar, tudo isso daí. Eu fiquei em choque. Que deixa bem diferente. Eu imagino o choque. Eu imagino o choque em alguns momentos. Não, o carro. O carro, tudo isso daí. Porra, avião. Você andou de avião? Já andei de avião. Nossa. Não, mas lá, nessa época, você andou de casa e falou, meu, o que que é isso? Nossa, passei... Você falou, como é que não tem essa porra lá no Calapalo, bicho? Passei os momentos aí de medo. Nossa, como é que é isso? É, porque é muita diferença, né? E quando você viu o ar-condicionado? O ar-condicionado, eu falava, o que que é isso? Inventaram o vento aqui, sabe? O vento falso, mas... Tem muita coisa, né? É, muita coisa. E ainda até hoje eu fico impressionada com as coisas, né? O que mais te impressiona hoje, assim, você queria muito que tivesse lá, lá nos Calapalo. Que tivesse muito? A energia. A energia. A energia é foda. Mas olha, quem sabe uma empresa de placa solar, hein, Bola? A energia, eu queria que tivesse muito. Ajude, né? Pra iluminar as coisas. Imagina uma plaquinha solar lá nos Calapalo. Nossa, seria muito bom. Hã? Energia ali pra iluminar toda a aldeia. Olha que maravilha. Porque muitas das vezes... Tem que saber quanto de placa precisa também, né? Porque muitas das vezes a gente sai pro mato, pra essas necessidades, todo escuro. E você pode se deparar com alguma onça. Tomar uma picada no toba. Você não tem lanterna? Tem lanterna, mas não ilumina todo, né? É. É, você tem uma área muito restrita, né? É uma área restrita. Ali é floresta. Ali é selva. Você dá uma gueta, amigão. Ali é selva. A hora que você tá dando a gueta, você tá muito vulnerável. Tá uma cobra. Você tá muito... Pica no toba. Não toba mesmo, literalmente. Puta, que pariu. Ah, mas eles devem ter já a manha de ficar com galho pra ver se tem. Tem, mas mesmo assim incomoda muito. Mesmo assim, meu. Você tá de cócoras dando uma gueta. Não é confortável, não. Não é confortável, não. E bananeira vem dando trabalho. Isso é. Folha de bananeira executa. Tudo isso daí. Finaliza. Bananeira, pedaço de madeira também. Pedaço de madeira. Pedaço de madeira. Puta, que pariu. Pedaço de madeira é foda. É pra cu de ferro, mano. Caralho, meus amigos. Um pedaço de madeira, mano. Caralho, aqui. Só arranca, só... Ela é demais, cara. Você é demais. É sério, parece brincadeira. Pedaço de casca de árvore. Exatamente. Puta insano e do céu, velho. Dá só rapada assim, ó. Exatamente. Você passa aquele... Aí finaliza com a folha de bananeira. Exatamente. É pra limpar bonito, né? É pra deixar sofisticado. É, lógico. Papel higiênico, você não leva lá? Hoje em dia eu tô levando. Eu só. Tem lenço umedecido, que também é bom, viu? Lenço umedecido, não. Esse aí. É pra limpar a bunda de nenê. Já tem umas pra adulto agora. Tem, tem, tem. Vocês estão me dando dicas agora. Eu vou procurar depois. Eu vou pedir pra Andréa. Você vai acostumar ela mal, velho. Não, vou te dar uma... Um lenço umedecido. Andréa, traz o lenço umedecido. Andréa, tá aí? Você já leva pro teu pai. Eu vi a sua... Pra seu pai. Tem um lenço umedecido aí? Pega aí. O meu pai, ele tá acostumado com coisas da tribo mesmo. Da tribo mesmo. Você não queira mudar a turma, assim. Não, vou dar... O cara limpa o cu com torno de madeira, caralho. Porra. Você quer dar lenço umedecido, caralho. Pro pajé? Pô, é, pro pajé, velho. O pajé vem... Um encinho. Vem sopa. Puta Gui Santana. O cara vem com a tábua. Não, o cara vem com a puta ripa de madeira e passa no toba e não tá nem ali. Pô, aí vai rasgando e foda-se. Vem pra farpa. Caralho, isso é guerreiro mesmo, hein? Isso é fudido. Porra, limpa o pau com o... Limpa o toba com um teco de madeira. Mano do céu. É, é. Imagina as formigas que devem ter. Ah, foda-se. Vai com formiga, vai com tudo. Cupim. Vai com tudo, vai. Eu tô no cupim. Caralho. Aí é guerreiro, hein? Aí é guerreiro. E outra dica pros homens. Se você estiver tomando banho no rio, que tem bastante piranha, é bom você dar uma limpada antes na... No toba. Na tua banana, vamos dizer assim. Ah, na banana? Na banana. Limpa primeiro, porque uma vez aconteceu, o meu tio entrou no rio e a piranha comeu a a metade do Bilal dele. Por sério mesmo, não é brincadeira, porque eu não tinha lavado. Caralho. Ele ficou com meia pica? Sim. Cobra sem cabeça. Aí ficou só a metade. Só a cobra sem cabeça. Foi certo. Caralho. Então tem que lavar a piroca antes de nadar. Tem que lavar, bem. Entendeu. Não, em rio que tem piranha, não tem que entrar, né? Não, mas não tem problema. Não, não tem problema. Só comer úpera. Só lavar a piroca, né? Mas não dá pra botar uma sunga, alguma parada que proteja? Não, normalmente os indígenas não usam sunga pra tudo, né? Não usa, vai usar uma sunga, porra. Não tem sunga. Mas se tem piranha que compra o peru... Na triatlo, comprar uma... Ai, se você esquecer, vocês podem valer. Mas só aconteceu isso uma vez, né? É, acontece também, de vez em quando, né? Se você não lava, né? É, se não lava... E também tem as ranhuras, né? Sim, tem a raia também, tem que tomar cuidado com a raia. A raia, pra você pisar no ferrão, né? E aí, nossa... Fica na areia ali, meu... É, é mesmo. Aquele tio, como é que ele chama? Ah, ele deu no coração. É, mas morreu por causa disso. Não, mas ele tomou tipo uma flechada. Mas tem veneno a raia? Tem, tem veneno. Lógico que tem. É, óbvio. Uma das fenenas mais perigosas que tem. É mesmo. É mortal, tem veneno. Dependendo do lugar onde te mata. Lá tem por aqui? Tem por aqui também. Puta, isso aí também é o peixe elétrico. É, é peixe elétrico. Puta, enguia. Que da cara de escarga é o por aqui, é. Você levou? Um choquezinho de peixe elétrico aí. Nossa, tem que ter uma resistência, hein? É, porque diz que é nervoso, velho. É choque, porque você tá tomando um choque. É igual o taser de polícia, que você toma, você para e cai duro, velho. Podia botar nas lâmpadas. Se você tomar banho depois das sete, é capaz que o por aqui te pegue de noite. Por isso que o indígena normalmente toma banho em torno das seis horas e cinco horas. Porque a partir de sete horas é o horário deles, hein, gente? É bom que vocês sabem em poucas coisas, vocês sabem em tudo, né? É lógico, aprende com os que vão se fodendo na frente, né? O cara perdeu a piroca pra piranha. Não, mas... É, hein? Tiga-ra-ka sukaっぱ Tiga-ra-ka suka sua conta Tiga-ra Zuindo Tiga-raatto Tiga-raako Tiga-ra-ra Tiga-ra-ra Tiga-rako